Olá, tudo bem? Está no Alteve Alba Informa. O deputado Jurailton Santos, do Republicanos, apresentou uma indicação aqui na Alba, solicitando a inclusão da disciplina optativa de Libras em escolas públicas da Bahia. Segundo o parlamentar, a disciplina vai fortalecer o atendimento educacional especializado aos portadores de surdez e disseminar a educação bilíngue e também inclusiva. Continue ligado aqui na programação da TV Alba e fique sempre bem informado. Acesse também o nosso site al.ba.gov.br e siga a TV Alba nas redes sociais, YouTube, Instagram e Facebook. Até a próxima!